A agricultura gaúcha deverá registrar novos recordes em produção e plantio na safra 2016-2017. A estimativa é de uma colheita superior a 33 milhões de toneladas e de 8 milhões de hectares plantados. Se o clima continuar ajudando, esta safra poderá ser a maior de todos os tempos no estado, com aumento de 6% em relação à safra anterior. O desempenho positivo acompanha a projeção do setor para o Brasil, com o crescimento do PIB em 5% no próximo ano. O crescimento do Rio Grande do Sul será impulsionado especialmente no aumento das áreas de soja e do arroz. As condições climáticas e a redução da área plantada foram os principais motivos que levaram o PIB do agronegócio gaúcho a cair 3% em 2016. O estado registrou queda na área plantada de 0,1% e perdas mais significativas nas culturas do arroz e da soja nas regiões sul e da campanha por conta das chuvas em excesso. Os dados estão no relatório econômico do Sistema Farsul. Viviane Lara para o SBA.